E olha, os apontados como responsáveis pela morte do delegado Guerino Sofaneto prestaram depoimento em Rio Preto. Abner Calixto e Rodrigo Costa contaram em detalhes como foi a ação no dia do crime. Acompanhem comigo. Durante o depoimento, Abner Calixto disse que saiu do CPP com 300 reais em dinheiro. Ele e Rodrigo foram até Ipiguá, na casa de uma mulher, onde beberam durante todo o sábado. Os dois saíram e resolveram ir para São Paulo. Foi onde decidiram roubar um carro. No finalzinho da tarde, a gente saiu andando, falando que ia para São Paulo. Foi quando a gente começou a andar, beirando a rodovia BR, onde a gente viu um carro parado. Aí a gente se aproximou do carro, eu bati na porta, bati no vidro do carro. Vocês viram exatamente a posição que a pessoa estava no carro? Fiz. Que posição que estava? Estava com a cabeça perto do volante, assim. E os dois se aproximaram junto? Junto, no mesmo lado da porta do carro. Rodrigo conta como encontrou a arma do delegado. Eu comecei a não ter dinheiro, ele falou, não tenho. Como é que era a sua carteira para eu confirmar? Aí foi quando eu comecei a procurar de novo nele. Foi pela segunda vez. Passei a mão nas portas, passei a mão nas portas, passei a mão no banco. E fui acender a luz. Aí na hora que eu fui acender a luz, passei a mão em cima, passei. Eu vou entrar com a chistola, estava do lado da perna do Abner, entre os dois bancos da frente. Dentro do contra ali. Aí na hora que eu olhei, eu já peguei ela. E aí na hora que ele foi policial da polícia. Logo em seguida, o delegado foi morto por Abner. Aí eu parei o carro, o Rodrigo abriu a porta do lado que ele estava na parte de trás. Empurrou o rapaz que estava na parte de trás para fora do carro. Na mesma hora que eu parei o carro, eu desci do carro com a arma na mão. O rapaz estava caído no chão, eu peguei a tira, doutor. O crime aconteceu no último dia 25 de junho, às margens da rodovia Washington Luiz. Rodrigo e Abner tinham acabado de ganhar o benefício da saidinha temporária. Logo após o crime, a dupla foi para São Paulo, na casa da família. Abner se entregou na capital. E Rodrigo foi preso novamente quando retornou para o CPP. Abner, Calista e Rodrigo Costa continuam presos em uma cadeia aqui da região. E além da falando desse caso, gente, um rapaz de 21 anos foi preso ontem à noite em Rio Preto por apologia ao crime. Olha só essa história. Segundo a polícia, o jovem teria publicado em um grupo do WhatsApp fotos do corpo do delegado de polícia Guerino Sofaneto, lá no local do assassinato. Após as investigações, os policiais chegaram até a casa dele, que fica no bairro Maria Lúcia. No celular do homem, tinha ali a imagem publicada, com uma frase embaixo. A frase falava o seguinte, abre aspas, Como o jovem não pagou a fiança de mil reais, vai ser levado para o centro de detenção provisória da cidade.